Olá, tudo bem? Você está no Triple A hoje com mais uma entrevista e nessa entrevista hoje um convidado bastante especial, que de alguma maneira personifica algo que nós falamos com muita frequência no Triple A. Inovação é algo poderoso, mas quando você une inovação a propósito, isso se torna absolutamente incontrolável. Eu estou com o Jackson Fressato, do Laura. Seja bem-vindo, Jackson. Obrigado. Tudo bem? Imagina. Maravilha. Jackson é um empreendedor de Curitiba, nós nos conhecemos há algum tempo e eu tenho acompanhado a trajetória dele desde então. E você, eventualmente, já deve ter visto o Jackson, porque o Jackson tem sido recorrentemente personagem de histórias que são contadas na grande mídia, inclusive televisão e etc. E o que o Jackson tem feito é trivialmente simples. Salvar vidas. Como é que é isso, Jackson? Isso é um grande presente que o universo trouxe, né? Mas resultado de muito trabalho dos últimos, posso dizer, nove anos. Nove anos dedicado a esse projeto, que agora está consolidando com resultados maravilhosos, que são dez vidas salvas por dia pelo RoboLaura. Bacana. E o que faz o RoboLaura para quem ainda não conhece a história? O RoboLaura é uma tecnologia de inteligência artificial que minera os dados dos pacientes dentro dos sistemas do hospital. Não só o sistema legado, mas também como os recursos, os sistemas acessórios da farmácia, do laboratório, de todos os outros que estejam integrado com esse sistema principal. E a cada 3.8 segundos ele faz uma varredura dessas informações para indicar qual é o paciente que está com deterioração clínica. A partir desse score, né? Desse score de risco que a Laura monta, ela dá um alerta num dashboard principal que fica ou numa sala de situação ou espalhado pelos postos do hospital, pelos postos de enfermagem do hospital. Cada hospital tem o seu critério de implementação. E ela dá um alerta de qual é o leito que precisa de atenção. Então ela diz assim, de todos os pacientes, de todos esses 300, 400 ou 500 pacientes que você tem internado no hospital, no seu posto preste atenção neste leito, porque algo está fora do padrão. E pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem ou pelo próprio médico dar atenção a esse alerta, a chance de que um risco seja monitorado a tempo de ser resolvido é muito grande. Então isso aumenta monstruosamente a chance de sobrevida do paciente porque ele é atendido no momento que ele precisa e não quando a situação já fica grata. Já está crítica. Exato. E predominantemente a situação que a Laura identifica é a situação de sepse. Exatamente. De infecção generalizada. Exatamente. Você criou uma forma de mapear os sintomas de uma maneira preditiva de modo que a vida desse paciente possa ser salva. Exato. A sepse é um problema cujo principal agravante é o tempo. É um diagnóstico cujo principal problema é o tempo. Quanto mais a equipe médica demorar para identificar que esse paciente está num quadro de sepse, maior é o risco de mortalidade desse paciente. Então a sepse é um problema que mata 56% das mortes que acontecem dentro de um hospital é por causa de sepse. Ou seja, é um índice muito alto. E a cada dois minutos uma pessoa morre de sepse no mundo. Então não estamos falando que é um problema concentrado no Brasil. Não. Pelo contrário. É um problema que é pertinente à saúde pública. As pessoas conhecem como infecção generalizada, infecção hospitalar, mas ela não é exclusiva do ambiente hospitalar. Tem pessoas que morrem por sepse por causa de canal dentário. Por exemplo, um problema dentário acaba provocando uma sepse e isso vai fazer com que o cara vá a óbito por uma coisa boba, por assim dizer. Mas por causa de um alerta que não foi visto a tempo. Então o que a Laura faz é dar tempo para a equipe poder analisar isso com a prestreza que eles precisam para poder identificar. Se não for uma sepse, tudo bem. Pelo menos o alerta foi dado, esse paciente foi atendido. Agora se for uma sepse e é onde a Laura está atuando, o time consegue com horas de antecedência, com uma média de 10 horas de antecedência, poder prever isso e corrigir o desfecho fatal. Sensacional. E a base disso é um processo de desenvolvimento de tecnologia e inteligência artificial. Isso. Inteligência artificial. Quer ver mais insights como esse? Continua vendo lá no Turboway. Você está ganhando agora o cupom que é o 7AAA para degustar durante 7 dias de forma gratuita o Turboway. Te vejo lá. Continua. Continuando. Continua.